Música O Brasil já ultrapassou a marca de mais de 450 mil mortos por Covid-19 e 16 milhões de infectados. Com o isolamento em queda e a vacinação ainda lenta, o país pode ter uma terceira onda da doença. Segundo o boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, o país se mantém em um alto patamar de incidência da doença. Por isso, a instituição alerta que uma nova explosão de casos, a partir do patamar epidêmico atual, seria catastrófica. Para explicar melhor essa situação e a possibilidade de uma terceira onda, eu converso hoje com o Marcelo Gomes, coordenador do sistema InfoGripe da Fiocruz. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no debate virtual. Eu queria começar com você, para que você explicasse para a gente exatamente o que é o sistema InfoGripe, que tipo de trabalho vocês desenvolvem. Bom, o sistema InfoGripe, ele nasceu de uma parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, lá em 2014, para fazer monitoramento e análise de situação dos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o território nacional. O que é que são essas síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama pela sigla ISRAG? São casos de hospitalizações ou mortes associadas a problemas respiratórios. Então, pessoas que tiveram ali um quadro como tosse ou dor de garganta, alguma dificuldade de respirar e que necessitaram internação ou morreram fora do ambiente hospitalar, mas com esse histórico de sintomas recentes e sem uma outra causa clara atribuída àquela morte. Então, a gente está falando fundamentalmente de casos graves. E aí, o que aconteceu? Com a entrada da COVID, os quadros graves que necessitam internação por conta da COVID-19 se enquadram nessa definição, porque são também sintomas característicos. E o que a gente tem visto é que, desde lá de março do ano passado, os casos de ISRAG são fundamentalmente decorrência da COVID-19. Os demais vírus respiratórios, eles praticamente não aparecem mais, né? Eles estão ali com um volume muito baixinho, a imensa maioria é justamente casos graves de COVID. É, isso daí a gente vê, por exemplo, que as pessoas que têm uma gripe normal, que você, hoje em dia, até difícil identificar, né? Porque os sintomas são muito semelhantes. Mas quando é um caso leve, as pessoas nem procuram mais o hospital e não tem esse atestado de que era uma influenza, por exemplo, ou outro vírus que contabilize nesses dados de vocês. Mas eu queria saber de você, esse boletim mais recente do InfoGripe, acendeu esse alerta, os veículos de comunicação têm comentado sobre isso também, né? Porque se fala sobre essa questão da terceira onda e a gente fica até com dificuldade de saber quando acontece essa terceira onda. Algumas pessoas dizem que a gente já até está nessa terceira onda, porque o final do ano passado, né? Já começou a caracterizar a segunda onda da doença. E algumas pessoas dizem que a terceira já começou em fevereiro, ali próximo do carnaval. Que informações novas esse boletim traz para a gente ficar realmente atento a essa situação? Perfeito. A gente tem que lembrar que do ponto de vista rigoroso, epidemiológico, não existe uma definição específica do que é uma onda no número de casos. Então, por isso que tem muita diferença, né? Alguns dizem que já é, outros dizem que ainda é a primeira que piorou, enfim. Justamente por não ter essa definição clara. Mas se a gente usar o conceito de fases de crescimento, aí fica fácil, né? Veio ali a curva, subiu, desceu. E aí, justamente, é isso que a gente está vendo nas últimas semanas, de novo, uma retomada no crescimento no número de novos casos, né? E aí, partindo dessa definição de fases claras de crescimento, em muitos locais já seria uma quarta fase. E nós já tivemos três picos muito claros, né? Um lá no começo da pandemia no passado, outro no final do ano, e agora de novo ali, fevereiro, março. Então, agora já seria uma quarta fase aí, que em diversos locais do país, sim, já observamos, e é isso que a gente destacou no último boletim, né? Que já tem aí esse sinal claro de início de uma nova fase de crescimento, e como também colocasse na abertura, né? O que mais preocupa é que não apenas está com esse sinal de retomada do crescimento, mas já está iniciando de um patamar que é extremamente elevado. Para ter uma ideia, em muitos estados, né? E até a curva Brasil como um todo, essa interrupção de queda e retomada do crescimento, em muitos locais, é em um patamar similar ou até mesmo superior ao que foram os picos do ano passado. Ou seja, é como se a gente estivesse iniciando a corrida com o caldeirão já quase transbordando. Então, esse é o grande perigo, o grande drama, né? A gente nem conseguiu, de fato, sair desse último pico, propriamente dito, a gente reduziu, só que a gente não reduziu significativamente, né? Aquela coisa da gente botar a barra lá em cima, né? E ter como base de comparação, não uma situação segura, e sim uma situação completamente calamitosa, que foi esse pico de março. Essa não pode ser a nossa referência de maneira nenhuma, né? Então, não basta reduzir em relação a esse pico, a gente tem que chegar em valores baixos, e isso a gente ainda está muito longe, infelizmente. Essa é uma preocupação grande, porque a impressão que nos passa é que, e talvez por isso ainda se fale em terceira onda, porque parece que a terceira onda não acabou. Porque, justamente como você falou, essa redução não foi significativa o suficiente. Ela se estabilizou num patamar bastante alto, dias que a gente vê 2 mil mortos, né? O número de casos infectados muito altos, claro que comparado com 4 mil mortos, talvez seja um alívio. Mas, ainda assim, no ano passado, por exemplo, como você disse, quando a gente chegou a ter mil mortos, aquilo já era um absurdo. E a impressão que dá é que a gente vai se acostumando com esses números trágicos, né? Exatamente, essa questão da gente relativizar a nossa referência e tomar como referência o que aconteceu recentemente. Ora, se o que aconteceu recentemente foi completamente fora de escala, uma situação completamente inaceitável e anormal, essa não pode jamais ser a nossa referência, né? E se a gente lembrar como foi o ano passado, mesmo no nosso melhor momento do ano passado, passado o primeiro pico, mesmo lá, naquele nosso melhor momento, ainda não estávamos numa situação que epidemiologicamente a gente pudesse dizer que, olha, estamos numa situação tranquila, segura, confortável. Não, jamais atingimos esse valor. E agora a gente está num patamar que é acima do que foi o pior momento do ano passado. Então, é inaceitável, né? Que a gente tome a situação atual como uma situação tranquila, né? Para que a gente justamente possa abaixar a guarda, voltar, retomar aí atividades presenciais com bastante gente. Porque, infelizmente, a situação ainda é dramática. Se a gente não podia fazer isso no pior momento do ano passado, por que faz sentido nós podermos fazer isso agora? Não faz, né? Não tem, do ponto de vista de saúde pública, não parece fazer sentido. E o que você classificaria como uma situação relativamente tranquila para que a gente pudesse relaxar um pouco? Não digo nem, é claro, porque a gente já sabe, né? Os especialistas falam muito sobre isso. A gente não vai poder deixar de usar a máscara nem tão cedo. A questão do álcool gel tem que ser uma coisa do nosso cotidiano e tudo mais, os hábitos de higiene. Mas que números, por exemplo, poderiam indicar para a gente que pelo menos a gente poderia conviver um pouco mais com as pessoas, ter pequenos encontros em família, né? A retomada, por exemplo, do comércio, das atividades em geral. Perfeito, né? Isso tem uma tabela, inclusive, muito interessante, né? Que o CDC dos Estados Unidos elaborou, justamente colocando aí patamárias de risco associado à transmissão, né? Que é fundamentalmente, qual é o nosso risco de eu me expor na comunidade e acabar me infectando, né? E o que eles chamam de uma situação segura, né? De baixa transmissibilidade, ou seja, baixo risco de infecção, seria a gente ter, trocando aí para a nossa realidade brasileira, pensando em si numa respiratória aguda grave, uma média em torno de um caso por 100 mil habitantes por semana. Ou seja, a cada semana a gente ter um caso por 100 mil habitantes. O que a gente está vendo hoje é um patamar que em muitos locais é acima de 10 novos casos por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente está 10 vezes acima desse patamar que seria ali justamente a situação que tu colocasse, né? Da gente poder realmente estar mais tranquilo, obviamente não é uma situação completamente sem risco, mas a gente podendo fazer mais, retomar mais atividades, né? Com mais segurança. A gente está muito longe disso e, de novo, mesmo ano passado a gente não chegou nisso. Quando muito a gente conseguiu atingir ali um patamar de 5 novos casos semanais por 100 mil habitantes, que ainda assim não era situação de tranquilidade. Então, se a gente tiver essa referência, a gente tem um norte, aí a gente passa a ter um norte claro, né? De um objetivo a ser atingido. Acho que isso é muito importante, a gente retomar esse tipo de análise, né? Inclusive, o próprio boletim da Fiocruz, lá no começo do ano passado, também colocava essa meta como sendo uma meta aí alcançável e que traria uma segurança, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo uma adoção aí muito em cima de taxas de ocupação de leito, como é que estão as UTIs, se tem ou não tem. E aí a gente perde essa referência, né? Porque a gente tem que lembrar que, olha, mesmo tendo leito, as pessoas que estão se internando por conta da Covid, por volta aí de cerca de 30%, 35% estão morrendo, mesmo tendo leito. Ou seja, a cada 3 a 4 internações, uma dessas pessoas morre, mesmo tendo leito. Por isso que o foco tem que ser a transmissão, os casos. E não se tem leito ou não ter leito. Óbvio que é fundamental ter leito para a gente não ter aquelas chamadas mortes evitáveis, aquelas que só ocorreram porque o leito não estava ali. Mas mesmo tendo leito, se a gente mantém um número muito elevado de casos e, consequentemente, internações, fatalmente os óbitos vão continuar nesse patamar extremamente elevado, né? Então, é isso que a gente tem que ter muito em mente, muito claro, né? Que o risco continua existindo e a gente está falando de vidas, né? E cada vez mais a gente está vendo isso mais próximo de nós, né? Está rompendo aí mesmo aqueles núcleos que conseguiram se manter mais isolados ao longo de toda essa epidemia, já estão observando, né? Entre seus contatos também essas ocorrências. Por quê? Porque justamente o número está extremamente elevado. E você falou sobre a questão dos leitos, embora em muitos casos haja o leito disponível, ainda assim, com a quantidade enorme de pacientes internados, as equipes não estão nem dando conta de cuidar desses pacientes da forma adequada, né? Estão sobrecarregadas e aí a gente vê num comparativo, por exemplo, com outros países, o percentual de pacientes que morrem, pacientes em UTI, é um percentual bem mais elevado justamente porque esse cuidado não é o necessário, né? E aí, voltando a falar sobre essa questão não só dos leitos, né? Porque no início do ano a gente viu o drama que o Amazonas viveu, a questão da falta de respiradores, da falta de oxigênio, de leitos, de tudo. Isso se refletiu em vários outros lugares. A gente viu vários estados, por exemplo, com risco de desabastecimento do chamado kit intubação, né? Os medicamentos necessários para intubar os pacientes. E agora, esse boletim traz essa informação de que essa possível retomada do crescimento dos casos seria catastrófica. E aí eu queria saber de você, nesse sentido, seria catastrófica por conta desses fatos recentes que podem se repetir numa proporção ainda maior? Exatamente, né? Essa soma de fatores, né? Porque, como tu muito bem colocaste, né? A gente mantendo aí esse volume enorme de internações, é inevitável que a qualidade do atendimento acabe caindo, né? Porque a gente está falando aí de equipes de atendimento que, primeiro, tiveram que ser ampliadas, trazendo gente, inclusive, que estava recém-iniciando, né? Nesse trabalho de atendimento hospitalar, já tendo que prestar também atendimento intensivo, que é uma especialidade muito específica, né? Não é algo tranquilo, e mesmo emocionalmente, é uma carga muito pesada para se lidar. E a gente já está com mais de um ano de epidemia aí. Então, esses trabalhadores de saúde estão sobrecarregados com trabalho, emocionalmente também sobrecarregados, e em cima disso a gente tem essa questão dos insumos, né? Dos equipamentos em si que passam a faltar, né? Porque essa demanda por material, por equipamento, por medicamentos, vai se mantendo sempre nesse patamar extremamente elevado, né? Até porque a média de duração da internação é da ordem de duas semanas, né? Em alguns casos, podemos se estender por muito mais. Ou seja, é um longo período de atendimento, consequentemente, um longo período de demanda de pessoal e de equipamento e medicamento, né? E isso vai sendo uma bola de neve, né? Então, infelizmente, essa consequência da gente, inclusive, ter um aumento na netalidade nesse período, passa a ser algo esperado. Não é aceitável, obviamente, mas é esperado por conta do contexto, né? E justamente é mais um motivo de por que a gente tem sim que manter os esforços, né? O que está ao nosso alcance para baixar esse número de casos, até para poder dar esse alívio, né? Porque se já é ruim para nós que estamos tendo que ficar em casa, imagina para quem está lá na linha de frente, dando esse atendimento e tendo que lidar com esses pacientes, né? E com essa pressão enorme que é lidar com a vida das pessoas que estão chegando, estão se mantendo no hospital, muitos em situação de tratamento intensivo, né? Então, é uma demanda que é muito forte, é muito pesada, né? E então, tudo que está ao nosso alcance tem que ser feito, né? Para que a gente possa justamente evitar esse quadro. Porque está nas nossas mãos, está ao nosso alcance. A questão é o quanto nós queremos, podemos e iremos nos empenhar. Marcelo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volto falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí. Música 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 Música